Cabezeirinha tem na sala Tu vai ter que ser rasgador Corre doido Nossa véi, como é que a Bromaritinha na veia véi? É sério? Eu não tô acreditando nisso não Mano, eu não creio velho Não bate não Ah, eu tomei um soco Tá fega Por que que tu entrou aí, cara? Eu tenho uma arte de manha Ah, ele foi uma volta, ele é esperto, Nunebuno Ele é muito esperto Ele é mais esperto do que eu pensava, Javi Abre Fecha, fecha, fecha Entra no banheiro e se esconde Nossa véi O único banheiro com a porta fechada E você acha que ele não vai estar Eu tomei um porradão aqui, cara Leitinho Vem uma conquista aqui no Steam Ei Vai pro segundo andar, Zaito Vai pro segundo andar, vai Oh Não anda agachado, não Ele corre mais rápido que você está agachado Engraçado é que a gente encontrou um dos fantasmas do jogo Da pior forma possível Ah, mano Ele voltou ainda Não, não Ele vai chegar num canto e tu está correndo Agora é o esquema E tu fecha a porta também Confio Meu Deus É muito ruim Eu like Ai galera Eu fui espancado até a morte Que? Será que eu tenho que dar uma ultima psiqueira, brother? É, tenho que ir pro segundo andar É, tenho que ir pro segundo andar Olha, sei lá, velho A gente vai estar sabendo a sua moeda aí Tava aí essa merda? Não, não é Acho que é lá embaixo Eu abri esse relógio Vai que aí, vai que, né? Vai que cola, amor Vai que tem alguma coisa, né? Olha, olha o som do bagulho aí, velho O bagulho é uma porta ali Parece uma velha dentro da gaveta aí Uma velha dentro da gaveta Não dá pra pensar se fosse uma velha? Eu ia morrer de coração de susto Você ia morrer de coração de susto Se você quiser, velho Não, esse fogo vem da chave dele Ele ali, eu vi ele ali atrás Agora é hora de não ser pego no banheiro de novo, né? Eu só queria descer, velho Corre, filho Primeiro andar coado agora Os espírito aí, nem liga, velho Mas acho que o problema não é os espírito É o velho Ah, mas logo logo é os espírito Ah, não fala isso Tem a coreana As eletrinhas Qual que é a diferença, cara? Eu também não entendo Eu só sei que mudam os símbolos aí Os símbolos mudam A coreana é mais quadradinho Mais quadradinho? Mas tu é a minha coisa Mas parece que não tá me O que é a conexão dos japonês, então? Responde a eles, Sherlock Holmes Eles é mais complicado Eles é mais redondo, então, é? Mas é que eu acho que é Tem um bagulho assim É no segundo andar O código O código Eu lembro O velho vai atar lá, Bruno Ô, Drago Eu acho que eu vou morrer muito Eu tô ficando louco Ah, tá Eu descobri Pera, eu tenho um plano Ah, não Beleza, ele ficou tenso Caraca, velho Agora como é que tu vai saber isso? Só quando chegar esse negócio E tu morre? Eu acho que ele fica doido É aí mesmo, é aí mesmo É aí mesmo Mano, tu vai ter que dar o drible aí agora Ele entrou Por que eu deixei a luz? Por que eu deixei a luz? Por que eu deixei a luz? Ah, tem um safe ali! Só que ela não tem bagulho aí pra salvar Ah, não Eu não creio nisso, não Eu não creio Nossa, o cara é Eu não creio, velho Eu não creio Eu não creio Não, fica escondido só mais um pouquinho Porque ele pode te ver por essa janela aí, né? Mano, o código, maluco Uau Chave do que? Do auditório? Chave pequena Fica o trauma do quadro, velho Peguei o trauma do quadro, velho Com mais minhas dúvidas Não fui nenhum, foi o quadro Acho que essa porta tem mesmo É rap... Não Ok, 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 ok Abre 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 Caneton? Talvez A Enid for a caneta Eita Uh! Não, não, não Ah, não A câmera se mexendo assim dá merda, velho Não 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 Eu pulei, não era pra ter pulo Você pulou, velho Como é que volta? Não vai voltar mais Não 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 Abre Tenta abrir a porta. Ah, amigo, tenta abrir essa porta e voar daí rapidão. Ah! É, eu liguei isso que agora tu vai ter que voltar, moço. Por que que eu pulei a cena? Podia ter ficado lá e salvado o jogo. Volta daí. Oi, essa mulher tá brincando com a minha cara. Pode ir lá, meu filho. Oxi. Não, volta não. É pra ir pra onde que eu não tô entendendo. A parte que tu abriu, velho. Não, quadro não. Que merda é essa? Ah, o quadro. Quadro bonito. Ah, eu tô no segundo andar ainda? Ah, é, né? É sério que eu não tinha visto isso? O que aconteceu com ela, hein? Ela tá meio estranha. Sai lá, velho. Sai lá, velho. Só pra fazer isso? Nossa, eu lembrei dessa cena. Continua essa conversa aí, rápido. Vai na da esquerda, vai na da esquerda. Meu Deus. Ela lembrou muito bem, né? Não, não. Parece que tem cena nessa cena. Essa cena é maravilhosa. O que é isso, velho? Olha que a passão incrível. Tá pegando, olha. Tá bom, né? Ok, a gente acabou de ver. Tem que olhar pela janela aí. Ó, mais chave. A mina derrubou mais chaves. Ok, eu não posso salvar o jogo aqui. Eu quero salvar o jogo, velho. Ah, legal, legal, legal. Não, beleza. Aqui é um atalho. Agora era de arrombar as portas na porrada. Não é aqui. Fica ganhando as portas agora, né? Vê se tem alguma coisa estranha nas portas. Sei lá. Mano, que isso bagulho bizarro é esse, velho. Vai, mano, menino. Vai morrer em 9 e 8 rápido. Isso. Nossa senhora. Eu descobri que sei o que fazer. Vai ser de um ácido. Só que tu tinha que ficar explorando as salas lá. Acho que é do segundo andar, velho. Não sei. Tipo, eu tô ter que entrar num bagulho de... Não sei explicar, não, velho. Tá. Que hora do arregaço. Vai abrindo tudo, doido. Se chegar numa parte aí, eu acho que eu vou saber o outro. Eu acho. Ah, aproveita. Que tu vai explorando, tu consegue uns canetão, hein, bonito. O que é isso? Meta isso aí, velho. Tinta. É... Uma grama. Uma grama, só. Uma grama, só. Uma grama, só. Uma grama, só. Vai, abre. Você vai ter que abrir tudo aí. Tudo bem. Para de pegar lanchinho, doido. Isso é bom. Não. É, engraçado é que as luzes desse local é toda cagada, velho. Uhum. Que escolha essa coisa. Sério? Ó, que incrível. Bora, vamo rápido aí. A menina vai morrer tudo. Que susto, cara. Achei que tinha um bicho atrás de mim. Pelo menos... Esses negócios. Pelo menos a música não parou, né. Eu ia falar que ela tinha parado, mas ela não parou até agora. Tô ficando frenética aqui, ó. Normal. Nossa, tá muito alto, velho. Que jogo você tem por aí? Você tem quatro minutos e pouco, hein, doido. Olha, salas diferenciadas, velho. Exploca tudo, nem lê, velho. Isso aqui é o ácido? Isso é um spray? Não, spray. Por que que eu vou querer um spray, velho? Pra matar inseto. Vai tomar salão aí que vai ter uns insetos. Eu me recordo desse item. Eu lembro como se fosse ontem. Ae, a tela do Croft é aí, ó. Croft. Boa castanha. Ah, você é o seguinte. Dois. Dois. Cinco. Como é que eu troco por cinco? Sei lá, velho. Ah, não, pera. Entendi. Eee, perdemos essa menina louca. Nooo. O que aconteceu? O que aconteceu com essa menina? Que isso, velho? Que, a menina viveu uma árvore. Morou uma árvore.